Música Preparado para as informações de hoje? No ar mais uma edição do programa Vera Toledo. Hoje a gente recebe a visita do pastor Márcio Granada. Ele vem apresentar um livro poderoso para a gente poder acompanhar, conhecer um pouco mais sobre resiliência e também ter as informações que ele nos apresenta através da transformação que o Evangelho traz com a sua essência. E é algo muito especial quando a gente vê acontecendo na vida de uma pessoa. Ele que é empreendedor, ele que é pastor, ele que é escritor, hoje aqui participando no programa da Vera. E tem muito mais nesta edição, Condomínio Descomplicado, do quadro Talk Society, no interior da arquitetura e muito mais. A princípio nós vamos acompanhar o nosso evangelista Heitor Toledo que vem com a nossa leitura bíblica. Vamos ver? A graça e a paz do Senhor Jesus. Hoje a palavra está em livro de Ezequiel no capítulo 17, no versículo 24 que é poderoso e fala assim, E todas as árvores do campo saberão que eu, o Senhor, olha quem está falando, E todas as árvores do campo saberão que eu, o Senhor, derrubei a árvore alta, exaltei a árvore baixa, sequei a árvore verde e fiz a árvore seca florescer. Vou repetir. E fiz a árvore seca florescer. Eu, o Senhor, o disse e o fiz. A palavra fala que Deus não é filho do homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. Se Deus prometeu, Ele vai fazer na tua vida. Ele é capaz de fazer a árvore seca florescer. Eu profetizo que toda a área seca da tua vida floresça neste dia, em nome de Jesus, um tempo novo, um tempo de receber bênçãos. Toma a pós da tua vitória, em nome de Jesus, e receba essa palavra poderosa, em nome de Jesus. Amém. Obrigada, Heitor, por essa participação, por essa bela palavra para alimentar nossa alma. O povo de casa, direto, o doutor Gustavo Camacho, de Joinville, vem trazendo informações no quadro Condomínio Descomplicado. Vamos conferir? Na TV Asdesc de hoje, nós vamos falar a respeito de bairros planejados. Estou aqui com o Danilo Conte, que é diretor do Cidade das Águas, na cidade de Joinville. Danilo, muito obrigado por estar aqui com a gente na TV Asdesc. Como foi a concepção do conceito deste bairro planejado que vai ser concebido na cidade de Joinville, Danilo? Legal, Camacho. Obrigado por ter vindo aqui. Para a gente é um prazer. Eu acho que o conceito é meio que juntar a fome com a vontade de comer, sabe? A CRH, controladora do Grupo Tigre, proprietária do terreno, tinha vontade de desenvolver um empreendimento imobiliário da outra vocação, uma vocação que pudesse ser mais compatível com esse momento que a cidade vai viver. E a Pedra Branca, que já desenvolveu endereço muito parecido com esse na região de Florianópolis, hoje urbana, ela tem esse conceito de cidade para pessoas, esse urbanismo que inverte um pouco a prioridade do desenho urbano, que gera muita qualidade de vida. Cidade de 15 minutos, morar, trabalhar, estudar e se divertir, uma caminhada de distância, numa localização que é quase que inédita no Brasil. Normalmente esses bairros são feitos em área rural, muito distante da cidade, e esse terreno aqui é um terreno super bem localizado. Então eu acho que traz esse desenvolvimento imobiliário para um outro patamar e com uma possibilidade de ter uma velocidade no desenvolvimento dele muito maior do que a gente viu em outros endereços no Brasil. Como vai ser essa modelagem jurídica do empreendimento? Loteamento, condomínio, como vai funcionar isso? A gente optou por fazer um condomínio de lotes aberto e cada fração ideal pode ser incorporada como um edifício edilício. Então é um condomínio dentro de condomínio. E isso para a cidade é muito bom, porque toda a manutenção das praças, das ruas, dos parques, ela é uma responsabilidade do privado e ela não onera a municipalidade pela existência, mas os espaços são abertos ao público. Então mesmo quem não mora ou não trabalha no Cidade das Águas vai ter a oportunidade de curtir esse espaço urbano que tende a ser muito diferenciado com investimento em paisagismo. São espaços atraentes que convidam as pessoas a permanecerem nele, mudam bastante a qualificação do desenho urbano e por isso a gente optou pelo condomínio. O condomínio dá para nós também bastante flexibilidade para fazer evento na praça, fachada ativa, ocupação da calçada, que são conceitos básicos para fazer funcionar essa vida urbana que a gente espera. E a complexidade da gestão de tudo isso? O que vocês pensaram? Como vai funcionar em relação a síndico, a síndicos desses empreendimentos que vão ser constituídos em cada uma dessas unidades autônomas? É bem complexo, mas a gestão de comunidades é importante para a perenidade do conceito de urbanismo e de desenvolvimento imobiliário que a gente pretende dar para o Cidade das Águas. Então, teremos os síndicos dos edifícios e edilícios, teremos o síndico do condomínio de lotes e vão ser, a princípio, dois, porque a AutoCara divide a nossa gleba. Então, tecnicamente, é impossível fazer um condomínio só, a gente teve que optar por dois. E nós vamos ter uma associação de moradores que vai garantir a gestão de toda a zeladoria urbana, da segurança, dos eventos, para poder fazer com que os dois condomínios de lotes conversem e tenham o mesmo modelo de gestão para que seja mesmo parte de um todo, esse todo chamado Cidade das Águas. Mas é curioso, é inédito. No Brasil, a gente ainda não viu nenhuma referência de condomínio dentro de condomínio. A gente está abrindo esse caminho, se transformando em uma referência para outros empreendimentos imobiliários. O cartório local, aqui o segundo de registro, é um grande parceiro disso, porque o cartorário precisa também fazer parte desse processo, senão o modelo não funciona. E a gente está muito satisfeito, muito esperançoso de que talvez isso seja uma referência para o Brasil daqui para frente. Muito bacana, Danilo, essa modelagem que vocês estão concebendo nesse empreendimento. De fato, não existe nada parecido a nível Brasil e o registrador precisa mesmo participar de maneira ativa nesse processo de concepção, porque os livros, a doutrina, a jurisprudência, nada traz a respeito desse assunto e é uma criação, então totalmente disruptiva. Quanto à associação que você comentou, Danilo, como vai funcionar esse modelo de adesão? Porque a associação, em tese, seria facultativa, mas esse modelo de adesão compulsória à associação macro que está sendo criada desse único empreendimento que vai ter dois condomínios específicos. É muito legal essa pergunta, sim. Nos modelos que a gente estudou Brasil afora, esses bairros planejados são feitos na base de loteamento. Então, a associação de moradores tem um papel muito importante e o rateio das despesas dessas áreas públicas é difícil de acontecer, porque em uma associação é diferente de um condomínio. No nosso é um condomínio de lotes, então a manutenção, a zeladoria e a segurança desses espaços urbanos é um rateio do custo de condomínio. A associação existe aqui pela necessidade de ter dois condomínios. E aí esses dois condomínios têm a associação como uma forma de unificar a prestação de serviços que vai gerir esse território urbano. Então, ela é um pouco mais simples do ponto de vista de contribuição. Mas é importante que as pessoas que morem participem dessa associação, e aí a gente cria comitê de eventos, comitê de segurança, comitê dos assuntos mais importantes do bairro para que tenha senso de pertencimento, porque diferente de uma incorporadora normal que desenvolve um empreendimento, vende, entrega e vai embora, a Cidade das Águas é uma empreendedora que desenvolve o empreendimento, vende e fica. Provavelmente deve levar em torno de 15 a 20 anos o nosso desenvolvimento imobiliário. Mas em algum momento ele se esgota e é importante o empoderamento da comunidade local para que ela dê continuidade à gestão dessa comunidade no futuro. E a gente pode fazer essa transição de maneira muito tranquila com uma boa governança. E a CRH, o Grupo Tigre, está muito experiente com modelos de governança, a gente tem bebido muito dessa fonte. A Pedra Branca já desenvolve esse modelo de associação já há 20 anos, então ela amadureceu muito nos últimos tempos. E esses aprendizados a gente traz aqui para Joinville para desenvolver um modelo que possa ser bom para todo mundo. Que legal, Danilo. Muito bacana. Parabéns pela iniciativa, pelo modelo de estruturação jurídica que vocês estão fazendo, modelo de negócio também. Com certeza algo muito disruptivo. Danilo, muito obrigado por ter participado aqui com a gente na TV Asdesc. O nosso programa está chegando ao fim e na semana que vem nós nos vemos. Participe da Asdesc, Associação de Síndicos de Santa Catarina. Obrigada, Dr. Gustavo. Sempre muito especial acompanhar os convidados do dia, hein? Excelentes aqui no programa da Vera. E a gente vai aprendendo. Fala aí aprendendo. Nós vamos agora direto ao intervalo e daqui a pouquinho muito mais você acompanha no programa. Sim, o pastor Márcio Granada vem chegando no pedaço. TV Asdesc, uma realização Condomínio Descomplicado e Jornal dos Condomínios. Boni Júris, a única editora do Brasil especializada em direito condominial. e Jornal dos Condomínios. Olha só quem a gente recebe hoje aqui no programa, o pastor Márcio Granada e é um prazer recebê-lo. Tudo bem, pastor? Tudo bem, graças a Deus. Gente, empreendedor, escritor, palestrante, é uma vida cheia de conteúdo, hein? É uma vida cheia de conteúdo e de mistério, mas que vai ser revelado. Porque Granada está aqui e Granada solta o pino. Gente, o trabalho que ele vem desenvolvendo é algo excelente. Agora, sem dúvida, o trabalho que a gente pode também apreciar no livro que foi lançado agora em 2023 vem fazendo a diferença. O que nós temos aqui, pastor? Esse livro nós temos algo transformador. É uma jornada de uma pessoa que passou pelas suas dificuldades, pelos seus momentos, mas que teve a superação, a transformação de uma pessoa. Olha só. Você trabalha muito com resiliência. Resiliência. E você fala muito sobre a transformação através do Evangelho. Jesus Cristo transforma? Transforma. Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. Para você, essa ligação, esse entendimento, esse se aprofundar com Jesus aconteceu em que período na sua vida? Chegou num período da minha vida, Vera, onde nada mais fazia sentido. Não eram as drogas, não era a bebida, não era a banda que eu tinha. Eu tive uma banda por muitos anos e chegou um momento que deu um start dentro de mim. Eu era tatuador já, há muito tempo, em Balneário Camboriú. Eu fui tatuador 25 anos. E um dia eu me questionando e me perguntando, Vera, o que estava acontecendo comigo porque eu vivia triste com momentos felizes. E eu falei assim, essa não é a vida que eu quero. E veio como uma luz muito forte dentro de um corredor e uma palavra falava dentro de mim, Jesus. Aí foi o estouro. Pou! Que máximo! Onde você começou a se aprofundar, começou a ler a Bíblia, que é onde a gente conhece, o nosso Salvador. Quando eu entendi ele, Vera, eu fiquei maluco. Sério? Já não era, né, gente? Já não era um tanto, mas ele ficou bem maluco. Agora ele realmente confessa. Teve uns amigos meus que falaram assim, mesmo você querendo essa vida com Jesus, nós continuamos sendo teu amigo. Olha só como é que são as coisas, né? Lá em Apocalipse, eu descobri que Jesus, ele tem o seu cabelo, é alva-lã branca como a neve, e os seus olhos são como chamas de fogo. Da sua boca saiu uma aguda espada de dois fios. Seus pés são latão, reluzentes, refinados, numa fornalha. O seu rosto, quando sol, na sua força resplandecente, na sua destra sete estrelas. E o som da sua voz é o som de muitas águas. Então, quando eu faço uma voz grave, quando eu tinha minha banda, que fala Jesus! Né? É a voz do Senhor, é de muitas águas. E o pessoal lá em Foz do Iguaçu colocou garganta do diabo no som de muitas águas. E João, na ilha de Pátimos, diz, eu caí os seus pés como morto, mas ele pôs em mim a sua destra, dizendo, não temas, eu sou o primeiro e eu sou o último. Eis que eu estou vivo, estive morto, mas eu vivo pelos séculos dos séculos. Eu tenho as chaves da morte, eu tenho as chaves do inferno. Eu falei, a partir de hoje, hoje é esse Jesus que eu quero na minha vida. Amém. E aí a tatuagem também começou a representar esse momento de caminhada com Jesus. Caminhada com Jesus. Aí você fez, inclusive, no rosto. Fiz no rosto. Eu escrevi, Saved by Grace, salvo pela graça. Lorde 23, o Senhor é meu pastor. Quero deixar uma mensagem para você sobre o Senhor é meu pastor. Vocês estão vendo algo aqui diferente hoje, hein, pessoal? É verdade. E o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Não vai faltar nada para você, meu irmão. Pega a tua benção. Amém. O livro Granada Solta o Pino, a explosão de uma mentalidade bombástica, traz aí algumas questões muito interessantes do qual a gente fez questão de conversar com o pastor Márcio Granada. Entre elas, a questão da superação. Nós estávamos falando há pouco, né, da questão da infância, da adolescência, que muitas vezes a gente, como ser humano, a gente congela períodos, etapas, fases ou até mesmo problemas, situações difíceis que a gente passa e que muitas vezes traz resultados às vezes catastróficos realmente, na adolescência ou na fase adulta. É isso, pastor? Exatamente. Eu conto um testemunho, são várias histórias e uma delas é que eu fui abusado e eu fui estuprado pelo meu próprio irmão. Ele tentava me afogar em um rio, ele tentava me matar. Quando eu não tinha mais forças, ele me tirava das águas, mas ele continuava me abusando fisicamente, psicologicamente, então ali foi um congelamento na minha infância. Eu quero dizer para as pessoas que estão nos assistindo, Vera, que elas ficaram congeladas nesse período, assim como eu fiquei. Quero dar um exemplo. Ele chegava em casa alcoolizado, bêbado, né, drogado e não podia ter faca lá em casa de ponta, porque se ele pegasse uma faca de ponta, ele queria correr atrás de mim para me matar. Então, momentos da minha vida, momentos de esperar alguém, alguma situação, algum negócio. Mãe, pai, família, alguém? Isso. Você gera aquela dor, aquela situação hoje no período adulto. Você fechou um negócio com uma pessoa, você está esperando um horário para ir lá falar com ela. gera aquele período, aquela ansiedade, aquela turbulência dentro de você. Mas já foi gerado lá no passado. Então, na fase adulta, você acaba despertando emoções do passado. Olha isso. E precisamos de trabalhar, né? Cada um dentro das suas experiências, umas mais difíceis, como é o seu caso. Mas existe a história da superação. E existe a transformação É Possível. É Possível. E o livro, a gente encontra? A gente encontra o Márcio Granada. É o meu Instagram. E na livraria aqui do Shopping Atlântico, também tem unidades disponíveis ali. Gente, você já teve a oportunidade de acompanhar uma pregação do Pastor Márcio? É sensacional. Muita experiência, muita transformação, contato genuíno com o Senhor. Amém. E por isso que você transborda, na verdade, isso, de todos sermos transformados. Porque é possível a gente viver muitos dias bem. Não é isso, Pastor? E pouquinhos mais debilitados que também é normal nessa terra. Mas a maioria tem que ser bom. A maioria tem que ser bom. A nossa história não foi uma história triste. Certo. Nós tivemos uma história necessária. Hoje, nós nos tornamos uma autoridade no assunto em que nós falamos. Esse é o nosso propósito. Você que está buscando entender qual é o seu propósito, o período em que você mais sofreu tudo aquilo que se tornou mais difícil na tua vida. Esse é o teu propósito, é a tua autoridade. O livro, nada mais, nada menos que uma mensagem que nós carregamos. Cada um de nós temos um livro dentro de nós. Essa mensagem não pode ficar só conosco. Através de uma mensagem de um livro, ele vai alcançar pessoas que também precisam ouvir essa sua mensagem. Hoje aqui com a gente no nosso programa, num bate-papo rápido com o pastor Márcio Granada. Solta o pino! Mas a gente em breve vai fazer um podcast para a gente poder conversar uma hora sobre esse tema, sobre a sua vida, as experiências e essa transformação em hoje ajudar pessoas que passam por esse tipo de dificuldade e tantas outras familiares. Obrigada, pastor. Deus abençoe grandemente. Uma honra. E para seguir nas redes sociais, Márcio Granada. Ô Márcio Granada. E fica o último recado. Pega essa unção, pega essa unção, solta o pino da Granada e joga na cara do cão! Tempo do break. A gente vai e volta rapidinho. Estamos aqui no bairro que mais cresce em Itajaí, o bairro Santa Regina. E com o nosso amigo Alemão, que é o proprietário dessa agropecuária. E a gente vai conhecer um pouco dessa história e deste crescimento também. Muito trabalho sempre, Alemão, isso? Sempre. Muito trabalho. Há 10 anos já nesse bairro que só tem a crescer e é um ótimo bairro para investimento. O pessoal aqui está evoluindo, está crescendo. E junto com ele nós crescemos também. Nossa loja começou há 10 anos, era uma salinha de 3 metros e meio por 8 metros. Hoje a gente, graças a Deus, tem um galpão, tem uma sala grande, né? Temos outra loja lá no começo do bairro também. Então é um bairro que sempre a crescer, todo o comércio, o povo está crescendo, está evoluindo, está adquirindo. Tem oportunidade. Tem oportunidade. Ótimo bairro. Você trabalhava com ração. Sim, sim. Ração de cachorro, gato. Sempre. Você disse, bom, vamos vender ração. Isso. E aqui tem bastante cachorrinho, bastante gatinho também no bairro Santa Regina. Tem bastante. Tem bastante. Eu morava em outro bairro, quando conheci o bairro vim morar para cá e vi a oportunidade de montar uma agropecuária, né? Que seja pequena, mas precisava de uma dentro, né? Do bairro. E estamos aí já agora nesse domingo comemorando 10 anos. 10 anos, gente. E claro, atendem a pássaros. Pássaros, gatos, cachorro, porquinhos da Índia, coelho, cavalos, tudo quanto é bicho, né? A gente tem aí um pouco de produto para cada tipo. E assim, a família, o alemão e a esposa estão sempre aqui para melhor atender, né? Tanto os moradores como quem visita o bairro Santa Regina. E é um dos motivos que a gente vem destacar para você, tanto investidor quanto para você que tem interesse de ter o seu próprio negócio. Hoje, o agropecuário alemão realmente vive do público que mora aqui. Sim. Dos moradores do bairro Santa Regina. Dependemos dos moradores do bairro Santa Regina e que venham mais, né? Porque esse bairro aqui evoluiu, está muito bom para morar, está bem seguro, está ótimo. Está trazendo oportunidades. Bastante. Você tem que conhecer o bairro de Santa Regina e Itajair. Obrigada, alemão. Até uma próxima. Obrigado a vocês. Sucesso e parabéns pelos 10 anos. Obrigado. Sucesso, que venham mais 10 e mais 10 e mais 10. Obrigado, obrigado, pessoal. É isso? Valeu. Bem-vindos a Yang Balneário. E hoje eu quero fazer uma pergunta para vocês. Vocês sabem o que é retorno venoso? Retorno venoso é o caminho que seu sangue percorre para fazer desde lá da ponta do pé até a cabeça para irrigar toda essa parte do nosso cérebro. E esse caminho que o sangue faz pode ser prejudicado pela má circulação. e a gente precisa ajustar isso porque ela muda a nossa realidade ao sentar, ao levantar, ao viver de forma real. Aqui na Yang a gente trabalha com meias de compressão super confortáveis que não necessitam de elásticos para ficar no lugar e são mega fáceis de vestir. Eu convido você a vir conhecer. Nosso tecido é totalmente diferente de tudo que você já viu. Então vem para cá, vem provar que eu tenho certeza que você vai se apaixonar aqui na Avenida Brasil 1135, pertinho do Shopping Atlântico ou nos encontre nas redes sociais arroba yangbalnear. Esperamos por você. No interior da arquitetura, neste quadro nós temos a nossa amiga Bruna Toledo que também traz novidades para a gente. Vamos acompanhar? Olá Vera, olá a todos. Estamos hoje com um convidado muito especial no interior da arquitetura traz o Rubens que é o gerente da Botê Tapetes uma loja de tapetes que chegou ao Balneário Camboriú e tem uma infinidade de produtos. Seja muito bem-vindo. E aí Bruna, muito obrigado, viu? Obrigado pelo convite. Rubens, conta um pouquinho para a gente como que a Botê chegou até a nossa cidade. A Botê na verdade ela vem com outras lojas em São Paulo, BH, Curitiba e aí a gente trouxe para Balneário Camboriú por conta do mercado, por conta do universo de tapetes que a gente vive e para oferecer o melhor de tapetes da região. Hoje, a gente consegue oferecer tapete para todo tipo de público, para qualquer ambiente. A gente consegue atender tanto na área interna como na área externa e o grande diferencial dos nossos tapetes em geral são os tapetes feitos à mão. Então, você tem um trabalho artesanal, uma joia, uma peça confeccionada por artesãos tanto no Irã como no Nepal, na Índia e a gente consegue ter essa variedade toda aqui. De um clássico até um moderno contemporâneo, que é o que a loja pode oferecer para todos os gostos e para todos os bolsos também. Exato. Hoje, quando o cliente fornece para a gente mais ou menos quanto ele pensa em investir, a gente consegue direcionar da melhor maneira, mas sempre atendendo com uma grande variedade e uma qualidade excepcional. Rubens, conta um pouquinho para a gente também sobre o atendimento diferenciado da Botê, que vocês também oferecem para o cliente que compra um tapete da Botê. Sim. Hoje, na verdade, a gente faz uma seleção prévia de peças, geralmente duas, três opções. Existe a possibilidade do cliente na região provar na casa para sentir na luz do ambiente dele, porque na loja é uma coisa, geralmente na casa do cliente é muito diferente, então a gente tem uma estrutura toda por trás que leva, instala, coloca lá para que o cliente sinta no ambiente e isso facilita bastante a visualização. Isso é bem interessante, nós arquitetos também, a gente às vezes olha em loja uma peça e o interessante é a gente poder levar essa peça até a casa para compor com o ambiente no contexto geral e ver como realmente ele fica, né? Isso é muito interessante. Sim, porque isso dá certeza para o cliente que ele está fazendo a melhor compra. Segurança, né? Exato, ele imagina que vai ficar de um jeito e quando chega lá na casa dele ele tem a certeza de que aquela peça funcionou. E tem um outro detalhe muito importante da Botei e um diferencial também que é o pós-venda, né? Que vocês fazem a lavagem, se necessário, o corte do tapete. Conta para a gente um pouquinho esse processo, como funciona. Nem todas as lojas oferecem essa estrutura, então a gente, quando o cliente compra um tapete, daqui a um ano ele precisa de repente restaurar, lavar, a gente tem toda uma estrutura nossa de lavagem de peças, então o cliente nos chama, a gente retira a peça na casa dele, encaminha para a nossa lavanderia e aí ele vai ter uma peça limpinha, novinha, do jeito que ele precisa e também em condições, por exemplo, ele precisa ajustar a peça, ele quer cortar porque ele mudou de casa. A Botei oferece esse serviço de corte e até mesmo de restauro. Aconteceu um acidente, teve um furo, um cachorro, alguma coisa danificou o tapete, ele passa por um processo de restauro e a gente tem toda uma estrutura para oferecer esse serviço. Mais uma segurança para o cliente também, e uma garantia desse pós-vendas que é muito importante, até porque um tapete ele dura muitos anos, então às vezes o cliente quer fazer um investimento um pouco maior no tapete, numa peça mais exclusiva, mas ele tem essa garantia também que a loja oferece, essa segurança. Na verdade é um acompanhamento, é uma relação, a gente conhece o cliente, geralmente ele compra o tapete, passa a indicar para os filhos, para os netos, as peças passam na família e a gente mantém essa relação com todos os públicos, então é muito interessante quando você vende um tapete e você sabe que em algum momento ele vai voltar para uma lavagem, para uma casa nova que ele vai levar e vai adaptar, então a peça ela continua e o relacionamento com o cliente também. Rubens, conta para a gente o porquê de Balneário Camboriú e quais são as outras cidades onde a Botê está instalada. Olha, Balneário Camboriú por conta da expansão, é um mega mercado, Santa Catarina, essa região vem crescendo bastante e a gente tem uma série de imóveis que precisam ter tapetes, né? A Botê já está instalada em São Paulo, depois ela foi para BH, Curitiba e agora Balneário, então nós temos todas essas lojas, atendemos todas essas regiões, pela internet também é possível comprar em qualquer lugar do Brasil, mas Balneário foi escolhida por conta da expansão de mercado da região, a gente acredita muito na região em Santa Catarina, acho que tem tudo para dar certo, o tapete é perfeito para atender os clientes da região. Rubens, com relação ao estoque da Botê, alguns itens a gente encontra na loja de Balneário, mas caso alguma coisa a gente não encontre é possível também trazer dessas outras lojas desses outros lugares, né? Sim, você tem na verdade a opção de utilizar todos os estoques da Botê, então a gente tem tráfego entre as lojas, então na verdade aqui é uma loja, mas como a gente trabalha com peças únicas, é possível que a gente traga para te atender um produto que esteja em BH, um produto que esteja em São Paulo, um produto que esteja em Curitiba, então você tem uma loja que se multiplica por outras, isso é muito interessante porque aumenta o teu leque de opções, então a gente consegue num prazo curto ter essa peça em Balneário Camboriú e oferecer independente de onde ela estiver. Rubens, muito obrigada pelo teu tempo por ter nos atendido aqui, Vera, então nos aguardem na próxima semana que nós traremos para vocês mais novidades sobre o mundo da arquitetura, no interior da arquitetura com vocês então. Vera, é contigo! Além do quadro no interior da arquitetura, nada como conferir as dicas de Carla Cruz, sim, a nossa jornalista, colunista social, vem trazendo informações no quadro Top Society, confira na tela. da arquitetura. Olá, Vera, hoje estamos aqui na inauguração da primeira clínica integrativa de Lages. Estou aqui com a terapeuta e tricologista Sinara Surti, que vai falar um pouquinho sobre esse momento. Estou muito feliz com essa oportunidade de trazer a Lages mais essa novidade em terapia capilar, que é a integrativa, tratando as pessoas de dentro para fora, não apenas o superficial, porque hoje se fala muito em ativos para aplicar no couro cabeludo, mas não sabe como esse organismo está internamente, se ele precisa de nutrição, se tem um problema hormonal, se é do próprio estresse, um exemplo da queda. Então, a gente vai tratar de dentro para fora esses pacientes. E agora, conta para a gente como que é o processo. O primeiro passo é a consulta. Na consulta, a gente faz toda uma análise desse paciente, o estilo de vida, tudo isso a gente faz na consulta. Fazemos o exame de tricoscopia para analisar externamente esse couro cabeludo e o fio de cabelo. Aí, depois, após a realização dessa consulta, é que fazemos o tratamento desse paciente. Trazemos para essa sala, onde fazemos o trabalho no lavatório, limpando todo esse couro cabeludo. Aí, depois, vamos para a outra sala, onde aplicamos os aparelhos, como laser terapia, microagulhamento, vacuoterapia, é tudo em outra sala. E temos outros atendimentos aqui, também? Sim, nós contamos agora com a nutricionista. Temos também a enfermeira que vai fazer a aplicação da soroterapia. Vamos aplicar, então, vitaminas para tratar o paciente que está deficiente de vitaminas. Tudo isso vamos realizar aqui na clínica agora. E a gente tem uma novidade para falar agora, que são os exossomos. Trazendo muita novidade revolucionária nos tratamentos como a tecnologia do exossomos, que faz toda a ação regenerativa, mais o PDRN, que é outra inovação. Então, teremos muitas novidades em tratamentos. Então, agora, deixa um convite para quem está nos assistindo. Então, você que está percebendo que o cabelo está ficando mais ralo, as entradinhas mais aparentes, a linha central mais afastada, procure. O quanto antes você iniciar um tratamento, melhor será o resultado. O endereço da clínica é aqui na Avenida Belisário Ramos, 3735, no edifício number one, sala 81. Pode chamar pelo WhatsApp ou até mesmo pelo direct, nos acompanhe no Instagram para saber das novidades, dicas, tem tudo ali. E qualquer dúvida, só nos chamar. E assim com a participação de No Interior da Arquitetura e Top Society que a gente encerra o nosso quadro hoje, o nosso programa, nossa edição da semana. Lembrando que você pode acompanhar as nossas informações através do nosso canal do YouTube e também através do nosso Instagram. Obrigada pela companhia, pela audiência e até a próxima semana. Música 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 Música